E então a vossa atenção, vamos começar os trabalhos. Queria agradecer em primeiro lugar o convite que me foi endereçado para estar aqui a medirar este painel. Queria também agradecer a vossa presença e já agora felicitar a vossa coragem para assistir a este painel com este nome tenebroso, fome, peste e guerra. Estou certo que ninguém vai morrer e que todos vão gostar das apresentações que vão ser feitas. Num breve resumo, vamos ter duas comunicações sobre a manutenção militar, a sua constituição e depois estruturação espacial. A Margarida Portela vai-nos falar sobre o que é que os soldados portugueses andaram a comer em França e em África durante a Primeira Guerra Mundial. O Diogo é o oposto, vai falar da escassez de alimentos em Setúbal durante o contexto da Primeira Guerra Mundial. E o André Pita, que vai ser o primeiro orador, fala-nos sobre a alimentação em tempos de cólera. O André Pita é licenciado aqui em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, está agora a fazer a sua dissertação de mestrado, cujo tema é a cólera em Lisboa, 1834-1857, Emergência e Afirmação da Autoridade Médica durante a Epidemia. E é disso que nos vai falar, embora o título da comunicação seja a alimentação em tempos de cólera, os médicos perante a alimentação dos portugueses entre as primeiras vagas da epidemia de cólera. São 15 minutos para cada orador, eu vou ser aqui implacável com o tempo. Reitero já os agradecimentos que foram dados, também dirijo na minha profissão organizadora, tenho perdido o tempo para organizar tudo o que está aqui hoje a acontecer, hoje, amanhã e sábado. Já na apresentação, esclareço também já algumas coisas. O objetivo aqui, inicialmente, será falar sobre o que é que é a alimentação dos tempos de cólera em Portugal, não no mesmo período que a minha dissertação de mestrado, mas entre 1833 até 1856. Assim, parecia-me lógico fazer alguma estruturação da apresentação, e para tal tentarei abordar primeiro o que é que era a alimentação terrífica de acordo com os relatórios médicos produzidos na época. Em seguida, considerações médicas face a esta alimentação, percepida por partes médicas. E, por último, analisar o discurso de todas as obras médicas, os relatórios, e como é que isto é uma forma de afirmação, tanto do poder médico, como, igualmente, uma tentativa de aproximação tanto para com a população, tanto para com o governo, os seus pares, e outras classes de poder, por assim dizer. Em primeiro lugar, faz algum sentido? Primeiro. Não, não, ok. Ah, está bom? Ah, ok. Faz algum sentido, primeiro, verificar qual é que é a alimentação, como é a desapreciação dos médicos portugueses, que não dá a alimentação dos portugueses que façam a informação. E, para tal, dividi isto em três zonas geográficas, o norte, o centro e o sul, apesar dos relatórios médicos, a financeira e pequenas ser considerado o norte, que vai até Coimbra, e o sul, que vai até, e depois sul, que é de Lisboa até Porto Alegre, ao faro. Ah, assim, nesta divisão lógica, ah, conseguimos concluir algumas bases, as do regra, o relatório, este relatório é publicado em 1958, ah, no entanto, faz uma avaliação, não só de 55 e 56, como também, o que vai da Inquimiatria, ou seja, de 33 até, sensivelmente, 36. Ah, e para tal, considera alguns pontos essenciais, principalmente, em ponto de 1º lugar, as principais bases alimentares, ou seja, em cada uma destas regiões, em cada destas localidades, distritos com seios, fregueses, quais é que eram as bases alimentares da população geral? Ou seja, não estamos a escolher ali, não estamos a falar sobre classes sociais mais adorrecidas, nem classes médias, é. Se tivéssemos decidido fazer uma média do que é que é a alimentação, sim, no Norte destaca-se o consumo de cereais, de gumes e fruta, mas fruta, essencialmente, nas defesa de fériores, Esculim de Porto, que é um caso, todos os centros de anos são um caso um bocadinho particular, que daria algum destaque a seguir. E também, como é que é esta qualidade alimentar? Eu não trego mesmo no Norte, apesar de, não ter um bocado resultado, de ser um relatório muito mais propício a regiões do Norte, portanto, se temos a comparação clara daqui, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito estais no Norte, e depois quatro no Centro, e depois apenas dois no Sul. Isto também se leva um pouco ao facto das únicas regiões que foram avaliadas, algumas regiões, e no facto, foi sentida a epidemia de pólvora. A Norte, os médicos relatam várias vezes que existe uma péssima qualidade alimentar, nomeadamente por escassez. Nos estilos sublinhados, a justificação é pautada por duas razões principais. Primeiro, houve um grave aumento dos preços que este consumou. E o segundo, nas regiões interiores, sentiu-se muito uma crise, mas uma crise na produção de creia entre os outros bens alimentares da terra. Que, como podemos comparar com as minhas principais bases alimentares, faz todo o sentido, há cereais, há lupumes, há fruta, quase tudo bem da terra. Escolhi Porto, nesta análise, e também escolhi a Equímbria e Lisboa, como sempre motivo, são regiões urbanas, são regiões que, por regra, as crises de bens de consumo, neste período, não afetam muito. E, no relatório, isto está claramente expresso. Passando agora ao centro, como se pode ver, consome-se de muitos cereais, muitas bebidas alcoólicas, que é uma menção que eu analisarei um pouquinho mais à frente, e leguminosas. A alimentação aqui surge com uma alta qualidade, mas como um dia, não é nem muito agradável, nem particularmente, baixa. No entanto, pode-se escolher os doutores de Lisboetas, pela franca de xerias angústia, como destaquei, por motivos, essencialmente, da cor de alimentação, que foi criminalizada pelos médicos. Não se aconselha muito das coisas, que por um lado, se consomem pela franca de xerias angústia, que é peixe salgado, pulo luminosas aquosas, frutas de estilo, e ao mesmo tempo, são populações empobrecidas, logo, a quantidade é popular, a quantidade não é simplesmente necessária para o sustento. Passando agora ao sul, Faro e Porto Alegre são apenas os únicos restritos ponderados, e aqui surgem, em primeiro lugar, as vidas alcoólicas, fruta, mel, cereais e leguminosas. Quando os médicos que fazem a crítica da qualidade alimentar, salientam que sempre, mas sempre, em todos os pontos do sul, que um dos principais excessos é nas vidas alcoólicas. O que não é muito agradável nem para os médicos, nem particularmente para as populações, existem reflexos nefastos depois quando é a epidemia de clora. Face a esta breve análise, convém agora ver quais são as recomendações e as considerações médicas. Isto pode ser cientizado em três grandes pontos. O problema de origem dos alimentos, o que comer e como preparar, ou seja, tendo em conta os problemas destas regiões, como é que isto pode ser remediado, e, nessa lógica de remediar, a higiene, as práticas e as regiões alimentares aplicados. Convém ainda perceber também algumas lógicas por trás destas considerações médicas, nomeadamente, como é que elas se inserem nos contextos teóricos da época, neste caso, nos contextos médios. E aqui nota-se que o elo comum em todas elas é a teoria miasmática. O que é a teoria miasmática? A teoria miasmática, essencialmente, resume-se em a matéria orgânica em treino de composição, a partir do momento em que a treino de composição liberta gases, a partir do momento em que liberta gases, estes gases são prejudiciais. Se estes gases são prejudiciais e inalados, ou entram sem contato com a matéria pute facto, o indivíduo que assim se dispõe, coloca o risco de ser contaminado ou ser infectado com uma febre, a partir de uma série de considerações, como, por exemplo, pressão barométrica, a região, o clima e outros fatores, onde se inclui, não só por disposições físicas e psicológicas, determina-se que tipo de doença é que têm. Claro que isto, em termos de época de epidemia, é grave. Não só por causa da circulação dos bens, que podem vir de muitos pontos, de pontos do país ou do estrangeiro, têm que se sustentar durante um período de viagem e transporte e logo podem entrar em putrefação, podem ficar contaminados. E nestes alimentos, os legumes aquosos, as carnes, tudo o que, quando tem mais possibilidade de entrar em putrefação rápida, é considerado um perigo grave. Claro que, isto para quem faz a vida do comércio, da indústria e de outras plataformas de troca e transporte de bens que consumo, não é propriamente agradável de ouvir. E, nomeadamente no Norte, como diz que trata Maria Alneida, na sua análise da imprensa generalizada, a Norte do país, nomeadamente, há uma grande crítica por parte dos comerciantes, dos industriais, de isto ser de uma estratégia quase arrogante por parte do Governo para tentar controlar o comércio livre. Isto nota-se muito, pois, na imprensa, e isto tem repercussões no pensamento e no discurso médico. Passando à frente, o que comer e como preparar? Basicamente, como eu já referia anteriormente, há que fazer uma distinção clara entre o que é que é prevenir e o que é que mediar. Não havia uma cura para a cola em 33 e 56. Aliás, o vibrião é só descoberto depois da década de 80. Com tal, temos que aprender a prevenir. E o nome desse espaço é a alimentação. Portanto, os médicos fazem questão de delimitar o que é que deve ser privilegiado e o que é que deve ser evitado. E logo a seguir, como é que estes devem ser preparados. Adiantem-me um bocadinho. Em primeiro lugar, o tópico clara é que a alimentação deve ser o mais simples possível. E a partir do momento em que está a ser controlada, há que fazer algumas restrições. Há que restringir o consumo de gorduras, de açúcares e de ácidos. Porquê? As gorduras perturbam o estômago e o funcionamento da digestão. Os açúcares e os ácidos conseguem perturbar não só o estômago, mas também os intestinos. Lembremos-nos que a cola atinge sobretudo o sistema digestivo. Por outro lado, há que aparentemente preparar bem os alimentos. Um dos pontos em que no relatório se fala do sul é a má preparação destes alimentos. Isto é, alimentos que não são cozidos, alimentos que não são desinfectados propriamente antes de serem consumidos. Os poucos cuidados que se tem com a carne e com o estado em que a carne está. Há um pequeno cheiro no relatório que menciona a venda de carnes de caça. Em leve estado de petrefação no sul, numa taberna. Ou seja, para consumo público. E isto prejudica claramente a saúde pública. Por outro lado, as bebidas alcoólicas, que também são... Quem me ouve a falar, pensei que eu estou simplesmente a cascar no sul. Não é o caso. Por exemplo, no centro também existe muito o abuso das bebidas alcoólicas, nomeadamente em Lisboa. E em Coimbra, apesar de ser mais raro, também existem esses relatos. Há uma tentativa a dizer, ok, nós não conseguimos impedir o vosso consumo de álcool, ao menos que o cortem com alguma coisa. Neste caso é com água pura, com água seltzer, ou seja, água com gás. Quantas amargas, aromáticas. Tudo o que pudesse, pelo menos, diluir a quantidade de álcool que tivesse na vida alcoólica. Essa redundância. Isto porquê? Não precisa de muita explicação, mas as bebidas alcoólicas portugam o funcionamento normal de digestão e, por sua vez, têm repercussões no estômago, nos intestinos, aliás. Em seguida, a higiene hepática e regimes alimentares. Bem, para começar, temos que observar quem é que são estas pessoas. E um dos grandes toques que se fala muito é... O povo não toma pequeno almoço. E, normalmente, quando toma é uma aguardente, um copo de vinho tinto, algo rápido e algo que consiga ter calorias para sustentar o resto do dia. O que eles aqui dizem é, já que nós não vamos conseguir controlar isto, ao menos, pá, como um bocadinho de pão. Façam alguma coisa. Consumam um sólido antes de ingirem qualquer bebida alcoólica para conseguir, pelo menos, suavizar, pois, a pressão que é aplicada no estômago. Igualmente, entra em consideração a desinfecção dos alimentos. Isto, como já falei há bocadinho, nota-se uma certa preocupação em não... Aliás, nota-se um certo descuído por parte da população em purificar os alimentos, ou seja, lavá-los, desinfetá-los, ter cuidados de onde é que eles vêm, como é que eles vêm, em que estado é que eles estão, se não estão, como é que é. E, como tal, também surge muito esta tentativa de pedir à população mesmo para ter esses cuidados. Agora, todo este discurso... Todo este discurso de controlo médico, de controlo médico ou de controlo de hábitos alimentares, de alimentação em geral, tudo isto não pode ser visto de maneira inocente. Se lembrarmos o período de análise, é 33-56, há aqui muita coisa. Há uma guerra civil, há toda a contestação social que depois vai levar à regeneração, há parte da regeneração. E aqui, nota-se claramente uma tentativa de não só aproveitar, aproveitar-se que é até um bocadinho um termo um bocado desonesto, mas conseguir fazer com que o médico, antes que estava a ser uma posição um bocado relegada, posições de um bocado intermediária, subir para os órgãos de governação. Isto viu-se na Junta da Saúde Pública em 1813, com a criação do Conselho da Saúde Pública, e depois com a reformulação toda, que há em 55, em que passa a ser essencialmente dominada pelos médicos e não pelos militares e outros cargos de poder. E aqui, no caso de direcionar este discurso ao povo. É muito simples. A linguagem que eu aqui apresentei é simples, é acessível. Em segundo lugar, procura-se combater o charlatanismo, porque o charlatanismo é uma das preocupações dos médicos. Se nós temos facultativos capazes de cuidar, porquê é que as populações não vêm a nós? Simplesmente porque suspeitam. Não compreendem como é que os tratamentos são aplicados, não compreendem o que é que está ali a ser feito. Aparece um homem engravatado, saído de Coimbra, põe um ar um bocado faustiano. Porquê? Porquê é que eu havia ideia aqui? Eu conheço ali a bruxa, por exemplo, como é muito, ainda na cultura popular portuguesa, ainda é muito falado, a bruxa cura, faz as suas peções, isso tudo. Mas também, se relembrarem do que eu mostrei aqui, há um esforço em tentar aconselhar. O discurso não é uma ordem, não é imperativo. É pedimos, por favor, façam isto. Não é, se depois compararmos o discurso que tem com os outros órgãos de poder, é muito mais, cabe-nos, cabe-vos. Não dizem ordenamos, também é um bocado desapropriado. Mas, há uma certa tentativa de imperar sobre o funcionamento dos órgãos de poder. Enquanto com o povo, não. Nós pedimos, nós queremos que vocês façam isto, porque isto faz-os bem. Porque assim, nós não temos de estar envolvidos no papel. Isto faz-os sozinha em casa. E esta suspeição toda é do povo. Está clara nestas expressões populares, ou provérbios populares, que não fui eu que os retirei, são do professor Luís Graça, em que temos alguns exemplos de como é que o médico é visto pelo povo português. Estes provérbios foram do século XVIII e XIX, se não me engano. E basicamente mostram muito a suspeição que há em torno do médico. Mesmo em coisas tão simples como alimentação. Em suma, o que eu aqui tentei mostrar foi que não só como é que é a alimentação dos portugueses durante este período, mas também como é que esta tentativa dos médicos de aproximarem a população, de darem estes conselhos, de mostrarem-se recetivos, a mudarem, a aconselhar, não é necessariamente só uma tentativa de aumentar a ideia abstrata do que é a saúde pública, ou melhorar a ideia abstrata do que é a saúde pública, mas também uma tentativa de uma luta por poder. E como é que esta luta pelo que se faz? Justificando-se perante a população. Nós somos necessários. Obrigado, André. Vamos agora ouvir a Inés José, que é licenciada em História aqui pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É mestrando em História Contemporânea aqui também na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. E está a concluir a dissertação de mestrado da Fundação e a Organização da Manutenção Militar de Lisboa, 1886-1914. E é disso que nos vai falar. E deu a sua comunicação o título Um dos mais valiosos serviços prestados ao Exército, a Fundação da Manutenção Militar de Lisboa, 1886-1897. Muito bem. Obrigada. Bom dia a todos. Não sei se estão a ouvir. Estão? Ok. De facto, a minha dissertação de mestrado já está concluída, à espera de defesa. A comunicação que eu vos trago faz parte dessa dissertação, ocupa um capítulo considerável dela. e pretendo, portanto, incidir sobre o processo fundacional da manutenção militar entre 1886 e 1897, data em que é fundada a título oficial. Sendo que esse processo se inscreve num conjunto de problemáticas relacionadas com o desenvolvimento económico português, que tornam pertinente essa análise. E eu vou apenas referir dois de forma muito sucinta. Por um lado, a problemática do crescimento do setor industrial que se registra em Portugal na viragem para o século XX, destacando-se o desenvolvimento no âmbito das indústrias alimentares da moagem, que é o caso da manutenção militar. Por outro lado, a problemática da inovação, do desenvolvimento científico e tecnológico, uma vez que a criação da manutenção militar se enquadra no clima de confiança na ciência, que caracterizar a bela época. E essa problemática está intimamente ligada à figura do engenheiro, em particular à do engenheiro militar, enquanto portador do conhecimento do que se faz lá fora. Essa dinâmica testa-se claramente no projeto da manutenção militar, através dos técnicos e dos engenheiros que estiveram envolvidos na concepção desse projeto. Antes de avançar, vou fazer uma rápida contextualização. A manutenção militar foi um complexo fabril do exército português, destinado à produção de bens alimentares básicos para as tropas portuguesas. E este organismo, cuja atividade se conta em quase 120 anos, viria a ocupar o extinto convênio das Carmelitas, no Beato, extinto, passa a redundância pela via da extinção das ordens religiosas, chegando a atingir uma extinção de 80 mil metros quadrados e tendo pontificado como um dos complexos fabris mais desenvolvidos do nosso país no panorama das indústrias de consumo. A manutenção militar começou pela moagem do trigo para fabrico do pão, de massas e de bolachas, mas nas décadas seguintes foi adquirindo uma série de outras unidades fabris que lhe permitiriam produzir outros alimentos, componentes da ração do soldado, nomeadamente conservas, o café, também uma fábrica de refinação de açúcar, uma descasca de arroz, já para não falar todos os outros serviços que haveria de associar, como fábrica de manteiga, matador, salsicharia, etc. Para falarmos da criação da manutenção militar, temos de recuar à Fundação da Padaria Militar, em 1862, quando o Marquês de Sada Bandeira decide criar a título experimental uma padaria que estava situada na rocha do Conde de Óbidos para fornecer diretamente o pão ao exército. Ora, dado que a padaria foi criada a título experimental, ao fim de duas décadas começa a aposar os seus limites e, por essas alturas, a instituição militar começa a equacionar a hipótese de se reconverter os seus serviços. Apesar do passo oficial só ter sido dado em 1886, encontramos uma pista completamente desligada do resto, devo dizer-vos, numa crónica interna da revista Militar, que diz que a Autoridade Superior Militar parecia resolvida em realmente investir numa manutenção militar, que concentrasse no mesmo estabelecimento todas as fases da produção do alimento do soldado, neste caso o pão, e aplaudia-se o pensamento do Ministro da Guerra, isto não é desficiente, à data era Fondes Pereira de Mel, e dizia-se que este estabelecimento seria seguramente um dos mais valiosos serviços prestados ao exército. Cabe lembrar que, lembrar, referir neste caso, que o projeto da manutenção militar acabou por aliar as vontades quer da instituição militar, quer dos poderes públicos. Do lado da primeira, da instituição militar, dado o desejo que esta tinha de dotar a alimentação das tropas de uniformidade e racionalidade, bem como de lançar as bases para a organização de um verdadeiro serviço de subsistências do exército português capaz de garantir o seu abastecimento em géneros, em permanência, quer em período de paz, quer em período de guerra. Do lado dos poderes públicos, verificamos um certo consenso entre a classe política portuguesa em relação a este projeto. Porquê? Porque, além de emancipar a alimentação do soldado das malhas da indústria privada, em particular da demoagem, emancipava por associação o próprio Estado dessa mesma malha, permitindo-lhe que, em casos, por exemplo, de greves de padeiros, demoageiros, abastecesse capital em pão. Portanto, por um lado, a manutenção servia como uma ferramenta para auxiliar o Estado na gestão de conflitos, de questões de ordem pública. Por outro lado, alforreava-o da esfera dos interesses da indústria de demoagem numa matéria, desde sempre, problemática, que, como sabem, foi a questão serialífera ao longo da história económica portuguesa. O passo oficial seria, então, dado... Esta é uma apreciação do Governo, em relação... Aliás, uma intervenção de Mariana Carvalho na Câmara dos Pares, a propósito daquilo que vos falei. E o passo oficial seria, então, dado em 1886, quando o, então, Ministro da Guerra, o Visconde de São Januário, teve a iniciativa de nomear uma comissão que estudasse a possibilidade de se vir a reconverter a padaria militar. E é interessante porque nesta portaria não se fala de manutenção, fala-se só de reconversão dos serviços da padaria. E a comissão, extravasando essa intenção, no seu parecer diria mesmo que, não, não, nós temos é que investir numa manutenção militar à semelhança do que faziam as principais nações do que dizia respeito à alimentação dos respectivos exércitos. e, como vêem, sugeria-se que esta fosse realmente modelada pela estrutura e normas das suas similares do estrangeiro, o que foi, de facto, o que aconteceu. A nossa manutenção militar tem como modelos as manutenções militares vizinhas. A 22 de dezembro, a comissão apresentaria, então, o seu relatório, acompanhada de um plano de obras e, na sessão da Câmara dos Deputados, de 4 de maio de 88, o Ministro da Fazenda, na altura, Mariano de Carvalho, pediria que esta proposta fosse lida. E é nessa sessão que é lançada a proposta de lei para se criar a manutenção militar, que foi aprovada e que redundou na Carta de Lei 19 de julho de 1888. E na Carta de Leis está, basicamente, tudo dito. Aquele cruzamento das vontades de instituição militar com as do poder público até estão-se logo no primeiro artigo que diz que o estabelecimento forneceria ao Exército, à Armada, os corpos e estabelecimentos dependentes dos Ministérios do Reino, Justiça, Guerra e Marinha e bem como poderia vir a vender farinhas para padarias municipais e para o público. Ou seja, extravasa desde logo a esfera militar desde a sua gênese oficial. No entanto, ainda nesse ano, em 1888, seria criada uma nova comissão, desta vez para instalar, efetivamente, a manutenção militar. Essa comissão apresentaria um novo plano, não negligenciando o parecer da comissão de 1886, mas o plano acabou por ficar muito mais dispendioso do que aquilo que havia sido inicialmente proposto. Aqui está o plano da comissão de 1886, que foi apresentado em 1887, e como veem, em relação à disposição dos edifícios, deu-se uma alteração. e os trabalhos deveriam, no entanto, a ficar concluídos, uma vez que a crise económica e financeira de 1890 e 1991 revelou o principal bloqueio ao empreendimento. As obras acabariam por ser suspensas, dada a situação financeira do país, não havendo verbas para lhes dar continuidade. Nessa altura, e apenas não fiz esta referência, mas o projeto de manutenção militar estava nas mãos do Ministério da Fazenda, e não do da Guerra. Passaria, nesta altura, da suspensão das obras para o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. E em 1895, ou seja, o interregno acabou por durar pouco, era convocado o engenheiro militar Joaquim Renato Batista para que pudesse escrever um parecer sobre a possibilidade de adaptar as instalações, o estabelecimento que estava previsto, ao espaço existente dentro do orçamento que ainda estava disponível. O Joaquim Renato Batista era um engenheiro militar que tinha já alguma experiência em conseguir adaptar alguns estabelecimentos que tinham edifícios que tinham outra função para fins militares. O parecer dele é claramente positivo. Ele teve, no entanto, que formular um novo projeto, dada a desatualização dos projetos anteriores, não negligenciando, no entanto, os contributos, e para o traçar, também teve, tal como a Comissão de 86 sugerira, como modelos necessários para projetar a manutenção militar portuguesa, as manutenções militares e as padarias militares europeias. E cito apenas alguns países aos quais faz referência, a França, a Itália, a Espanha, a Alemanha, a Áustria, a Rússia e a Bélgica. Importa reter que o Joaquim Renato Batista teve a oportunidade de estar em alguns destes estabelecimentos e ver funcionar estas manutenções militares, a maquinaria que era usada, os processos de fabrico que eram aplicados à padaria, à moagem e, portanto, com base nisto justificar as opções que acabou por fazer para a manutenção militar portuguesa. Com base neste relatório, o projeto seria então reativado e, finalmente, passaria para as mãos do Ministério da Guerra. Nesta altura, durante este ano, passa-se tudo muito rápido e, em Agosto, a maquinaria e a padaria começaram a elaborar a sua atividade, o que tornava necessário, naturalmente, que isto estivesse num decreto e, a 11 de junho de 1897, um decreto fundente em definitiva a manutenção militar de Lisboa e aprova, simultaneamente, o plano de organização da manutenção militar, que dizia, dizia, ou seja, acabava por confirmar aquilo que já estava na Carta de Lei 19 de julho de 1888 em relação aos fins. A manutenção militar teria a sua sede em Lisboa, no local, desde sempre proposto para a sua instalação, que era o ideal por reunir o Convento das Grilas e toda a área envolvente, reunir as condições fundamentais para um estabelecimento deste cariz, tendo em conta a facilidade de comunicação e dizia-se que tinha como fim satisfazer o fabrico de farinhas, pão e outros produtos alimentares e seu fornecimento ao Exército, à armada e aos corpos e estabelecimentos dependentes do Ministério da Guerra, Justiça, Reino de Justiça, Guerra e Marinha e, bem assim, de forragens aos selitos do Exército. Nos termos, aliás, do que tinha ficado definido na Carta de Lei de 11 de julho de 1888. Portanto, nisto não se dá uma alteração. Esta última parte funciona como um epílogo. A partir de 1898 começa a decorrer o primeiro plano de trabalhos da manutenção militar, que terminaria em 1910, ano durante o qual se procurou concretizar o plano definitivo do Joaquim Renato Batista, como vem, é bastante diferente dos anteriores em relação à disposição não no espaço disponível para a instalação, mas em relação à disposição dos edifícios e durante o qual neste período a manutenção adquiriria as suas principais unidades de fabrico que estavam dispostas no tal decreto de 11 de junho e que lhe permitiriam, então, levar a cabo a sua missão nas décadas que seguiam. Para terminar, esta comunicação, bem como o trabalho que eu tenho feito em torno da manutenção militar, tem procurado de alguma forma sensibilizar para a questão da memória e da identidade histórica deste complexo, deste imenso espaço. Por um lado, tendo em conta que a manutenção militar extravasa a sua existência enquanto estabelecimento fabril do Exército, porque esse esforço também contribui para a apreensão daquilo que é a história da indústria portuguesa e para a reflexão em torno do seu desenvolvimento, em particular no que diz respeito à indústria alimentar. Por outro lado, porque esse esforço é necessário para apreender o seu significado histórico, apreensão é essa que se revela fundamental para a imprescindível de conservação e valorização da sua memória e do património imóvel da manutenção militar portuguesa. Muito obrigada a todos. Obrigado, Inês. Ganhamos aqui um minuto com a capacidade de síntese da Inês. Vou precisar de um minuto. Vamos agora ouvir a Margarida Portela, que é aqui da casa, investigadora do Instituto de História Contemporânea, está neste momento a desenvolver a sua tese de doutoramento sobre o serviço médico militar português durante a Primeira Guerra Mundial e aqui fez uma derivação mas está interligado com a temática que estuda e vai-nos falar sobre a comunicação que se chama sobre o síntese da memória alimentar da Primeira Guerra Mundial a alguns hábitos dos combatentes portugueses. Dou a palavra então à Margarida. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu vou fazer a minha apresentação em inglês. Fiquei a saber que a Rachel vinha e achei por bem que tínhamos um tema bastante similar a fazê-lo. Espero que não se importem. portanto vou passar então para inglês. So good morning to you all. Thank you for your presence here. Let me start by stating the obvious. Feeding one's army is very important. There will be no army with food shortages without proper campaign health care without following carefully a good logistical plan. In my doctoral thesis I'm studying and following the Portuguese military health care system during the Great War and stumbling all the time in what they eat and drink in those wartime theaters. and where were we Portuguese in Africa where we were more or less active since 1914 in Angola and mainly in Mozambique and in France since 1917 in the same Flanders fields occupied by the Allies. If we are going to start with Africa let us jump to the journey itself. As some soldiers recalled this was made in the belly of a ship with a great lack of conditions and of course with food problems. this happened more during the first two years probably because Portugal had never sent so many soldiers to Africa before. The military contingents were increasing in size and the military logistical machine was not perfected. Conditions became appalling. So these boats left Lisbon carrying loads of supplies but most of the chosen products were not elected by its resistance to high temperatures aboard or inland. No, they were chosen because they were part of a long-time tradition in feeding the nation and its military. Before we understood here in Portugal that some things were better left out of tropical heat we carried out sending military rations that included salted codfish chorizo or canned sardines side by side with tons of vegetables and fruits and of course fresh meat. Some of these ships like this one this one is English had already installed freezers. The problem was that most of the time they would stop freezing during the trip. The result was tons of fresh supplies thrown overboard because vegetables were not as green as they were and of course meat became tainted in green and in blue became rotten. When this military finally arrived in those colonies and we must not forget that this trip took for instance more or less a month to Mozambique they usually had nothing prepared. There was no food on the table in some kind of greetings party. No, the problems were just getting started. Logistical difficulties increased substantially so as the number of sick soldiers because of high temperatures and lack of conditions including nutritional ones. And I can give you an example. In two or three months one military battalion more or less 200 men would easily be reduced to a third by undefeating malaria and other tropical diseases. As those men lost most of the original products transported in those ships Portuguese memoirs are filled with references of famine and fust. Even doctors like Américo Pires de Lima stated that some came from expeditionary journeys suffering from acute deprivation. The products that arrived were in such a bad condition that it would be easy to find rotten codfish or rotten condensed milk and condensed milk was so many times the only thing with sugar that could be given to the sick and wounded. They could find also sour wine beans, lentils and other similar vegetables filled with maggots and a profound absence of flowers or grains to produce bread. And we can add coffee, sugar and milk to basic daily products that were missing. The solution could be by local but local could be good or not that good and usually was not appreciated. Soldiers Portuguese soldiers despised local food like African meats porridges and flowers. Strange animals would be hunted like gazelles boars giraffes and even hippos. Fish and eggs could be catch or bought but we must face it indigenous production was never regarded as a perfect solution. Only the truly desperate would go for it and the prices were super inflated. We must also remember that these expeditions conducted by the Portuguese walked miles under the African sun. No fresh water available, no fresh meat, vegetables or fruits. nothing more than some stiff and already dried biscuit, some black peas and beans, some potato soup and some wild animal meat to go with it all done with water from rivers and ponds filled with bacteria. Soldiers knew that they should boil it to drink and to use for food preparation but they were too tired to do it properly. Sometimes they would take live cattle in those expeditions and racial told us that the British some years before did the same. But usually these animals would be considered nowadays fat-free and good for diet. And why? Because they were so skinny that the bones could be seen through the skin. And most of the time these cows were filled with parasites and suffering with tuberculosis. just to establish one shocking difference. The Portuguese highest military patents on the ground those that would stay in some cities like Luanda, Pemba, Palma, Musimbo da Praia and others would have the opportunity to buy products for instance in South Africa and would have bottled water. And they would use this bottled water to brush their teeth and they had spiritual wines fresh vegetables and fruits just like lemons so important to scurvy prevention. Fresh meat and fish. Memoirs say the differences were so astonishing that provoked anger and frustration among those who could not afford it. The same thing could easily happen in France. The question is that the African front is not as well known as the European one. But our memoirs from those days written by men like Jaime Cortesan, André Bruno, Auguste Casimiro, or Raul de Carvalho are filled with details referred to what they could be that could be a nutritional memory of the Portuguese presence in the Western Front. Portugal and Great Britain had agreed that the English would give the Portuguese expeditionary corpse a ration that would have bread or biscuit, meat or corned beef, jam, cheese, sugar, salt, pepper, mustard, condensed milk, dried vegetables, potatoes, butter, pickles, rum, tobacco, and matches. Portugal would provide the wine and coffee because we didn't like the British tea. The Portuguese, known at the time as pork and beans, or even, better still, pork and cheese, for their fine but considered exaggerated taste for those high-fat products, despised these rations with the infamous corned beef, the orange jam, and the unused mustard, or the pickles, so hard to swallow, filled with vinegar. They really loved other things and they would remember all the time what they could eat here in Portugal, like, for instance, meats like goat or lamb, especially when they were from the rural Portugal, products like chorizo and other salted meats, carrots, onions, garlic, or salted codfish with potatoes, all of it accompanied with good wine and olive oil and they would drink with this all the time. Because of it, some rations, British rations, given to the Portuguese expeditionary corps would, totally unused, were thrown to the garbage by these unsatisfied customers. Production and delivery also suffered great changes during the war and even the British had trouble times getting everything they needed to feed the British expeditionary corps. So sometimes there were problems sending to the Portuguese what was needed and the local markets had those problems too. Trench life became even harder for all combatants and this included the Portuguese expeditionary force. Besides, we must not forget it was very hard to bring food to the trench lines, especially hot food. What could sometimes be produced in nearby kitchens always on the move for there was no possibility of establishing a real kitchen on the front because of course of the fire smoke and the possibility of being exposed to the enemy. What the soldiers received a hot meal was most of the time a kind of a thick soup made for instance with lots of beans. Or they will try to minimize their hunger by stealing potatoes in a nearby farm, sometimes a chicken, or cultivating cabbages while missing their salted codfish of course. These were situations happening more frequently near no man's land in the front, in the most advanced part of the front line. For all combatants away in the hospitals, convalescent depots or in the military camps, there were canteens and other places where one could eat better after a bath or a good shave. There are plenty of pictures in the newspapers of comrades getting together around the table with a bottle of wine on the top in some improvised pot or in a nearby farm or depot. But this was more common among high military ranks that had the opportunity to organize dinners like this one, dinner parties with wines, champagne, meats and sweets, products sent by their families by mail or bought by considerable amounts of money in Paris and other cities, and in canteens only for offices. I can remember a case of a doctor, Raul Carvalho, who got feverish because of a vaccine he took and he drank champagne all during the night. He had one or two boxes of champagne with him and he got really better on the morning and with a terrible headache, of course. Other officer named Maya Magalhães wrote to his wife complaining that he bought an expensive box of strawberries. He also wrote that considering the amount he paid for those strawberries, he was probably being robbed. In France, there were also major differences from instance between the front line area and the rear area in the background. Between trenches and military camps and especially between high and low military ranks, the acquisitions were very clear regarding it to food and beverages. One could eat and drink better in the rear area, in the military camps and especially when we were talking about a high rank officer because most of them lived better and could escape with great efficiency from the trench lines. Those serving in the front line area with a low military rank and stationed in some trench, buried in mud, dirt and water near the enemy and at the mercy of it, had no conditions of eating and drinking properly. A grown up man in one week in a trench could easily lose four kilos, eight or nine pounds. Being so close to end my presentation, let me add that I will try to develop it a bit more in my written text, but what I want you to retain today among other details is this. First, Africa is substantially different from the Western Front. All that surrounds the Portuguese military personnel from transportation to healthcare conditions from food to evacuation was really, really dreadful. Nevertheless, there is information written by British soldiers in Africa that recalls similar problems and referred logistical difficulties of getting food and clean water during the long expeditions. Then, being in the Western Front is, as far as food and beverages, better than being in the African theaters, okay, but there are also discrepancies between what officers and lower ranks could eat or drink for the first could buy exquisite delights and treats and the others would be lucky if they could eat and drink properly. And there are differences, of course, between the front lines where we could find the trench system and the rear area. This situation was sometimes a trigger for major insatisfaction and rebellion among soldiers. We should also remember two more things to end. This was a conflict that everyone thought that would last month, less than a year, and it lasted more than four. We could find in 1917 and 1918 problems of production and transportation in all sides of the quarrel. And we must not forget one other thing, the prisoners of war that had problems of malnutrition, sometimes even of starvation. The Portuguese had more or less 7,000 men in those conditions and their nutritional problems would provide material and information for another communication. Maybe next time I will do it. Thank you. Thank you. Thank you. Fiz bem o ensaio, então. Completamente. Um minuto e meio ainda de tempo. E agora vamos ouvir o Diogo Ferreira, o licenciado e mestre aqui pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que agora está a trabalhar na sua tese de doutoramento, intitulada Setúbal entre guerras 1919-45, um itinerário de história local e vem-nos falar de um pequeno período que está a estudar, concretamente o período da Grande Guerra e o título da comunicação é As consequências da crise dos abastecimentos em Setúbal durante a Grande Guerra, a erupção do vulcão operário. Se quiser, viu. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui a divulgar um pouco do meu trabalho em torno da história local de Setúbal. Agradecer também em particular à Suzana Domingos por me ter permitido estar na Comissão Organizadora e obter alguma experiência neste tipo de eventos. Esta comunicação baseia-se num subcapítulo da minha tese de mestrado, que foi Setúbal, a Primeira Guerra Mundial, e aí vou tentar abordar de forma muito sumária como a crise dos abastecimentos e a crise das subsistências foram sentidas em Setúbal, como pouco em comparação com o resto do país e que isso impulsionou de forma muito grande o movimento operário em Setúbal, que tinha estado numa fase relativamente mais calma desde 1912. De forma muito sintética, a Setúbal republicana, que deve ser aqui enquadrada, é importante apresentar uma cidade que desde o final do século XIX viveu um período de grande crescimento demográfico que esteve associado ao desenvolvimento industrial da cidade no setor da indústria conserveira, em particular de conservas de peixe de sardinha, em que na década de 80, fruto de uma crise de matéria-prima na Bretanha, vários investidores franceses relocalizaram as suas fábricas em Setúbal e a partir daí isso permitiu um grande avanço demográfico com a oferta de emprego que aí surgiu. Em pouco mais de 20 anos, de 30 anos, Setúbal praticamente que dobra a sua população, é importante salientar que nesta altura Setúbal era um concelho do distrito de Lisboa e incorporava ainda as freguesias rurais de Palmela e Azeitão, ainda hoje Palmela é um dos principais concelhos do ponto de vista geográfico no nosso país. Esta sub-republicana vai também permitir o surgimento de um forte movimento operário ligado a este setor da indústria conserveira. A criação e a influência dos ideais anarco-sindicalistas, socialistas e também um dos principais bastidores do republicanismo português que é o de Setúbal vai ter muita importância para caracterizar o porquê de eu chamar este vulcão operário que vai disputar neste período. Estamos a falar de perto de 10 mil operários que trabalham na indústria de conserva de peixe mais cerca de 5 mil a 8 mil pescadores que no fundo acabam por tornar a cidade mono-industrial focada praticamente em excesso em excesso na distância conserveira. A título do exemplo e para vermos como este foco operário era tão intenso apesar da historiografia tradicionalmente dizer que a república foi implantada em Lisboa e o resto foi pelo telégrafo no caso de Setúbal a república veio de véspera e na noite de 4 para 5 de outubro já os anarco-sindicalistas se dirigiram ao edifício dos espaços do Conselho dispararam sobre a guarda monárquica e incendiaram infelizmente aqui o Passos do Conselho porque 90% do espólio documental que existia ali desapareceu pelo Castelho de Setúbal para trás deste período é muito difícil de estudar. Apesar de ter existido a alugiação da greve e também ter havido o lockout o primeiro ano de 1911 apesar daquele período em que republicanos anarco-sindicalistas e socialistas se uniram face a um bloco único perante a monarquia constitucional a verdade é que rapidamente o sonho da república social emancipadora se desfez quando em março de 1911 a então guarda republicana em maia que é a guarda nacional republicana dispara mortalmente numa greve de operárias conserveiras matando Mariana Torres e aí há o início da retura operariado república que acaba por caracterizar também o que vai acontecer um pouco durante todo o período deste regime político entre 12 13 e 14 houve uma certa acalmia nestes movimentos operários fruto principalmente da obtenção de mais direitos laborais principalmente ao nível do salário tiveram algumas conquistas importantes que permitiu acalmar este movimento não obstante a grande guerra vai romper de imediato com isto e tal como o professor Fernando Rodas diz que a grande guerra feriu de morte a república aqui em Setúbal este movimento operário divorcia-se completamente deste regime do sonho que teve naqueles meses finais do ano 1910 A guerra teve logo um grande receio para uma cidade manifestamente dependente do exterior e do consumo externo de produtos nomeadamente conservas de peixe sal e cortiça e aqui temos um exemplo de um relatório da Associação Comercial Industrial de Setúbal que diz como é que a guerra vai prejudicar imensamente a cidade face ao corte das relações comerciais é importante salientar que em 1913-14 o principal consumidor externo de conservas de peixe de Setúbal era o Império Alemão e isso foi a perda de um grande mercado externo para a cidade não obstante o que acontece é que vai haver um verdadeiro boom neste setor das conservas de peixe e como posso voltar aqui um bocadinho atrás podemos ver um aumento extraordinário no número de fábricas de conserva ainda que devem ser vistos com alguma cautela porque estamos a falar de pequenas unidades de fabriques ou então também os soldadores uniam-se em cooperativas e produziam conserva para saírem dos grandes industriais mas a verdade é que em pouco mais de 4 anos passam-se de 40 fábricas de conserva para mais de 120 evidentemente com o fim da guerra o fim da necessidade de consumo externo vai decair rapidamente e já em 1926 só há 60 fábricas este boom acabou por oferecer muito trabalho aos operários de Subal também aos pescadores que apanhavam a sardinha mas a verdade é que os salários nunca acompanharam o custo de vida que foi aumentando como vamos ver a seguir a fome das subsistências no fundo a crise dos abastecimentos sobejamente conhecida devido às dificuldades não só do governo em abastecer as cidades e o interior de alimentos de gente de primeira necessidade também com a dificuldade do binómeno de transportes e mercadorias foi incapaz de abastecer uma das principais cidades do país neste período não esquece segundo o censo de 1911 Setúbal é a terceira maior cidade do país depois de Lisboa e do Porto e uma cidade dependente do exterior principalmente de géneros de primeira necessidade vai sofrer como poucas a fome que a grande guerra vem trazer em certa medida o peixe acabou por ser o pão nosso de cada dia dos habitantes temos aqui um exemplo das mais dezenas que encontrei de telegramas do presidente da Câmara Municipal neste caso um nomeado pelo sidenismo um monárquico que governa durante a República Henrique Augusto Pereira em que no fundo revela como em Setúbal estava a escassear produtos de todos os géneros farinha, açúcar, arroz azeite e também salientando que Setúbal é uma das terras onde ainda é preferível haver os géneros embora mais caros do que a tabela porque lá está as tabelas de preços estabelecidas entre a Câmara Municipal e as Comissões de Subsistências nunca foram respeitadas pelo que preferiam que aparecessem esses géneros mesmo mais caros para que fosse a cidade abastecida e aqui há um pedido urgente para que fosse o problema que está aqui é que apesar destas dezenas de pedidos para que a cidade fosse abastecida havia uma necessidade média semanal de cerca de 4 vagões de comboio para trazer farinha ou trigo para abastecer a cidade semanalmente passaram a ouvir só um vagão pior do que isso é que este meio latente revolucionário por não ter estes abastecimentos de sacas de farinha rapidamente vai se revoltar e temos aqui um exemplo de como é que a cidade passou fome momentos de fome e de miséria e de carestia principalmente nos anos 17 e 18 temos aqui um edital no jornal a República o jornal ligado ao Partido Democrático que no fundo é uma fonte importante para transmitir as medidas de intervenção municipal para no fundo ainda assim paliativa para combater a crise dos anos de primeira necessidade esta imagem é muito posterior dos anos 30 acho que é exemplificativa da miséria que no fundo Setúbal vai viver durante praticamente 30 anos entre o final da República e o Porto Posterior e temos aqui uma vez mais o administrador do Conselho responsável pela segurança do Conselho nomeado pela União Sagrada em que diz que a fome neste Conselho afigura-se que virá a ser terrível e as consequências devido ao meio revolucionário aquilatente das mais desastrosas é adiante inclusive que é preciso relembrar que os anargos sindicalistas pegaram fogo à Câmara Municipal sete anos antes e que isso poderia voltar a suceder em fábricas e noutros locais temos aqui outro exemplo de um pedido do Presidente da Câmara a avisar que vão faltar farinhas na cidade inclusive chegam a fechar padarias porque não têm materiais para elaborar a imprensa vai praticamente de forma cotidiana falar sobre esta questão e as dificuldades que a cidade foi passando aqui temos um exemplo mais evidente das dificuldades dos aumentos dos preços face a estas escasseias de alimentos é preciso salientar ainda assim que o assambarcamento e o contrabando caracterizaram praticamente o cotidiano da cidade a título de exemplo podemos ver que as batatas quadruplicaram o seu preço entre 1916 e 1919 e o grande problema é que não vai haver nunca um acompanhamento salarial para que haja poder de compra para que os trabalhadores pudessem se alimentar pior do que isso apesar de haver uma proibição de venda de produtos para outros conselhos a verdade é que havia sempre portadores de cabases que iriam vender para outro sítio em vez de deixar na cidade a inabilidade das comissões as comissões de subsistência que tinham o papel de ajudar e apoiar as queimas municipais a estabelecer o tabulamento dos preços tiveram um grande problema o Silvério Júnior que foi um administrador do concelho ainda neste ano num jornal que criou para criticar fortemente a administração seguinte caracterizou esta organização como sendo ilógica e injusta porque o Vitorino Moreira Rodrigues em 1915 representa a agricultura era o depositário das farinhas do concelho ou seja tinha o faco e o queijo na mão para fazer o assabarcamento que quisesse e para aumentar os preços como queria não há um único trabalhador ou operário que pudesse estar nesta comissão a debater os preços para no fundo dar a visão de quem comprava e isso continua em 1917 em que por exemplo os comerciantes e os agricultores são os principais membros destas comissões que vão inclusive receber uma espécie de lobby à Câmara Municipal para porem preços que no fundo os favorecia e nunca ao povo podemos ver que o jornal do trabalho do Partido Socialista Português criticou diversas vezes era um jornal semanário criticava estes negócios mais ou menos ilícitos originados principalmente no assabarcamento e carestia de toda a Ordem outro exemplo podemos ver na Misericórdia de Setúbal fundamental do ponto de vista da assistência social na região principalmente era o único hospital que o Conselho tinha podemos ver que em certos anos em que existe menor consumo de pão ou de carne o preço é maior do que em anos anteriores o que exemplifica 3 minutos exemplo fica como em anos anteriores consumiram mais o preço foi mais barato e aqui em anos anteriores consumiram menos e o preço ainda foi mais caro houve algumas medidas feitas por a intervenção municipal na ditadiva de contrariar estes aspectos criaram uma padaria municipal onde vendiam ao público a preços mais acessíveis o pão criaram uma rede diversificada de abastecimento com várias regiões cerca do Alentejo por exemplo tiveram uma relação próxima com a manutenção militar com quem pediam muitas vezes abastecimento criaram dois mercados durante cerca de 5 anos para abastecer outras regiões da cidade e depois isto é muito importante proibiram a exportação de peixe fora do horário de funcionamento porque o peixe foi mesmo o pão nosso de cada dia dos tubalenses eu quero só salientar este regulamento transitório para as padarias que no fundo regulava ao pormenor completamente impossível a quantidade de farinha que devia ser feita para os padeiros para produzir o pão mas depois não havia fiscais para controlar isso e as coisas no fundo o que queriam este vulcão de movimentos operários citando o Amizade do Conselho é importante salientar que é uma cidade manifestamente contra a guerra panfletos como este foram distribuídos na cidade para demonstrar essa revolta perante a presença portuguesa no conflito uma cidade que não tem guardas suficientes para 55 mil habitantes um corpo de 109 guardas era impossível combater mais de 10 mil operários e temos aqui outro exemplo de um panfleto e é importante salientar o conjunto diversificado de assaltos a padarias um assalto coletivo registrado em 1915 um comício público em Setúbal também em setembro de 1915 frente aos passos do Conselho a exigir pão em março e junho 17 ocorreram mais de 50 assaltos a padarias a estabelecimentos comerciais a portadores de cabazes e inclusive a salientar também um assalto a uma exceção de caminho de ferro que se sabia que ia trazer pão então o povo de Setúbal como diz o abissor do Conselho assaltou esse caminho de ferro roubaram o comboio para depois venderem o pão e consumirem pela fome que tinham as greves foram no fundo neste período a forma de luta para protestar perante o pouco aumento salarial para combater o aumento dos custos de vida temos a ver uma lista enorme de greves durante o período da Primeira Guerra Mundial focada principalmente no setor conserveiro que exigia melhores salários melhor que os seus trabalho também para no fundo fazer face a esses preços também o mesmo do Conselho revela exatamente como uma greve em Setúbal era muito fácil de ocorrer e exigiram três greves gerais uma claro pela União Operária Nacional mas foi esta a plataforma de combate para dificultar para destas dificuldades dos abastecimentos este era o mercado principal hoje o mercado do governo completamente diferente em dois andares onde se vendia todos estes produtos para terminar salientar que do ponto de vista também criminal e temos ali atrás neste postal o tribunal e a cadeia eu por causa moro muito perto disto é aqui que o inspetor Max é filmado curiosamente mas temos aqui esta explosão de criminalidade que há na cidade em que se passa de 52 reais condenados em 1915 para 509 em 1919 efetivamente face a estes assaltos que foram no fundo ocorrendo na cidade muito obrigado 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 é licenciado em arquitetura pela Universidade Moderna de Lisboa tem um MBA na área de reabilitação regeneração e recolificação urbana pela escola superior de atividades imobiliárias e é doutorando em arquitetura com especialização na área da conservação e restauro e o título da tese é reuso do património industrial desativado em contexto urbano reapropriação por programas contemporâneos em diálogo com a história o caso da manutenção militar de Lisboa voltamos aqui a falar da manutenção e o título da comunicação é a configuração do conjunto industrial alimentar da manutenção militar de Lisboa bom dia esta comunicação que trago aqui hoje faz parte do meu tema de investigação portanto é o edifício em si que eu estou é o objeto dos objetos de estudo e vem um pouco aqui na continuidade do trabalho que a Inês José apresentou hoje enquanto a Inês José fez a análise histórica eu vou fazer a análise dos projetos que foram desenvolvidos portanto em termos de envolvente nós temos a área do Beato tem uma artéria que liga o centro de Lisboa à área oriente em que tem portanto esta artéria apresenta uma génese nobre que vai gradualmente se transformando portanto a implementação do liberalismo e a extinção das ordens religiosas leva estas estruturas de convento e palácios a serem abandonados portanto pela sua localização junto ao rio e como a via de caminho de ferro é entendida pela indústria como espaços para se ocupar com o novo uso portanto o uso industrial o convento das carmelitas é assim entendido pela comissão destacada para procurar uma área para a implementação da manutenção militar do Estado como o espaço perfeito para ser ocupado com o novo uso portanto o convento das carmelitas o convento das carmelitas apresenta uma estrutura despojada uma arquitetura despojada que vai de encontro ao conceito de culto que era praticado pelas carmelitas descalças fachadas bastante simples sem ornamentos em termos de planta temos uma planta que se desenvolve em S com duas praças uma para o interior do convento que se relaciona diretamente com o rio e uma para o exterior portanto para a rua do grilo e que permite a comunicação a entrada do público na igreja portanto a sua área de cerca está a uma cota superior da rua do grilo e a comunicação do convento com a cerca é feita através de uma passagem a aérea a cerca do convento portanto foi reduzida com a linha de caminho de ferro e portanto o espaço ficou grande parte da cerca fica inutilizada portanto ela é dividida entre área sul e área norte por assim dizer portanto esta para a reutilização deste espaço e adaptação a um novo uso ao uso da indústria foram desenvolvidos três projetos três projetos que se desenvolvem no tempo portanto elas são sequenciais portanto temos uma primeira abordagem de 1887 em que a indústria seria apenas para servir ou a produção que se faria aqui neste espaço era apenas para servir os militares e portanto temos uma abordagem um pouco mais conservadora que mantém o edifício e o convento e apropria-se portanto do espaço da cerca portanto apropria-se da área sul e norte da cerca portanto posterior a esta proposta é lançada uma outra em 1888 esta um pouco mais ambiciosa portanto não só em termos da produção como dos produtos alimentares a produzir e apresenta a vontade de ocupar o rio portanto aumentar a sua extensão de terreno junto ao rio assim como uma via que vai portanto comunicar com a área de rio em relação à zona de cerca este projeto não contempla portanto a parte norte da cerca porque portanto a linha de caminho de ferro foi sobre elevada e portanto existe aqui uma barreira barreira essa que vai ser acentuada com esta proposta porque uma das premissas seria portanto baixar esta cota para a cota da rua do grilo portanto ele estava elevado e portanto pretende-se baixar e trazê-lo para aqui para a cota do rio que vem acentuar ainda mais portanto a barreira nestes dois nestas duas áreas portanto esta proposta foi a proposta que avançou portanto se começam aqui atrás ou não referi portanto ela é bastante invasiva no que se refere à pré-existência portanto ao convento ele é demolido todo o corpo perpendicular ao rio apenas preserva uma pequena um pequeno braço aqui nesta extremidade ao ocidente portanto seguem-se então as demolições da igreja e de um dos corpos do convento portanto mantendo só aquele corpo ali atrás que é o corpo paralelo ao rio portanto em termos de ação esta proposta então como dizia anteriormente baixa a cota portanto e esta esta terra é trazida para aumentar portanto esta é a linha original de rio e o que se faz portanto é aumentar toda esta extensão portanto isto é um processo que já está a acontecer ao longo de toda a linha de rio desde do oriente à parte do ocidente portanto está-se a ganhar área ao rio e portanto tem a manutenção que também segue essa linha por assim dizer e inicia-se a construção do primeiro pavilhão portanto durante esta ação e de acordo com o que referido pela Inês José percebe-se que o valor aplicado a verba aplicada já ultrapassa o valor inicialmente proposto e então a obra é suspensa e é retomada mais tarde sendo que há uma análise das duas propostas que foram dos dois projetos anteriormente desenvolvidos e dele portanto destes projetos retém-se portanto as expropriações portanto a expropriação de uma parte a norte da propriedade do 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 portanto na zona portanto de fronteira com a rua do grilo portanto pretendia-se aumentar a frente de cerca e permitir também a entrada neste lote de terreno pede-se que seja expropriado este pavilhão que era um armazém do António Maria Bravo de modo a que este terreno seja todo ele da manutenção portanto que aqui se desenvolva sem a vizinhança que poderia sendo sendo esta parte da manutenção existindo aqui um vizinho portanto a comunicação teria que existir sempre teria que ser sempre deixar a comunicação deste vizinho com o rio e portanto a manutenção podia aqui a área de terreno daí essa proposta de expropriação deste edifício portanto assim a proposta avança com uma configuração diferente em que em relação aos dois projetos anteriores ressalva-se a preocupação com as ligações da linha ferroviária e do rio portanto para recepção e envio dos alimentos produzidos e recepção da matéria prima para ser transformada fazendo uma análise da organização do espaço uma vez que estamos a falar de um espaço industrial então pretende-se perceber em termos de estrutura como é que ela se organiza num espaço percebe-se que nas duas primeiras propostas há há sempre a primeira proposta ocupa a totalidade do terreno portanto a área de cerca e a área de convento sendo que condiciona aqui nesta zona concentra aqui nesta zona a zona de fabrico e depois nestas duas portanto a parte logística da indústria a proposta do 88 não avança para a área norte e condiciona portanto toda a sua parte logística na área a sul da cerca mantendo a zona de fabrico junto ao rio a última a última proposta faz o contrário enquanto que esta condiciona portanto os serviços e a logística na cerca sul esta trau para baixo para junto do rio com isto o que se percebe é que portanto em termos de organização o que é pretendido em termos de organização destes espaços a leitura que se faz perante esta lógica de distribuição espacial é que há uma fixação da área de fabrico junto ao rio e depois é acumulado um corpo de serviços que permita não só o escoamento do produto o armazenamento do produto como o escoamento do mesmo portanto temos sempre zonas de armazén junto às vias de rio ou caminho de ferro ou viária depois esta é a última proposta em termos de projeto que é conhecida portanto a proposta de 1898 no entanto num voo numa imagem aérea dos anos 30 percebe-se que o projeto que é conhecido não é implantado portanto temos uma nova implantação que acaba por ser mais condensada portanto acaba por ser mais condensada e nos anos 30 percebe-se que já está consolidado o espaço portanto no entanto não há estagnação do conjunto o que aconteceu foi os contentores estão criados e depois o que acontece é a dinâmica interior portanto anteriormente estes espaços vão sendo reformulados com equipamentos com mais serviços sempre dentro de um conceito que era o conceito da autossuficiência portanto produzir portanto apenas entrava a matéria-prima e todo o resto era produzido aqui dentro no que se refere ao acondicionamento dos produtos alimentares para depois seguirem para as colónias para a guerra nas colónias e não só portanto era sempre o apoio ao militar acima de tudo sendo que ela também em alguns momentos dá apoio civil portanto temos aqui uma pequena uma imagem de uma capa de revista que mostra a extensão da manutenção militar não só em Portugal como nas colónias em que temos a manutenção militar de Lisboa sede como a base a mãe que dá apoio ou apoio logístico ou fornecer fornecimento da matéria prima de modo a que o produto final seja sempre mantido com um certo padrão de qualidade portanto em relação àquilo que é hoje a manutenção militar portanto poder-se a dizer em relação à implantação que temos nos anos 30 a área que ainda sofre algum desenvolvimento é junto a esta zona que é a zona onde estava prevista a introdução de uma via marginal portanto estes são os dois últimos edifícios que são construídos portanto os silos foi o último em 1974 se não estou em erro este novo edifício acumula vários serviços mais uma vez serviços não só de fabrico como serviços de logística portanto depois a alavanca pode-se dizer que a alavanca que fez despoltar ou fez crescer a manutenção militar que foram as colónias foi também o motor de retrocesso da manutenção militar sempre que isto aconteceu de uma forma muita bruta e a manutenção não conseguiu fazer portanto o trabalho de retorno o trabalho de ela conseguiu expandir e foi acompanhando sempre as necessidades que o mercado e os militares pediam mas depois fazer o processo inverso ela não conseguiu fazer e foi gradualmente encerrando as suas portas hoje em dia portanto este núcleo que é o núcleo industrial o núcleo de produção está portanto é agora ocupado pela Câmara Municipal de Lisboa e portanto estamos expectantes e curiosos de perceber o que é que será portanto o presente e o futuro deste edifício com um novo uso só para arrematar queria salientar portanto assim como tivemos um período aqui esta zona oriente ela observa portanto um ciclo teve um ciclo que foi um ciclo de apropriação de edifícios de nobreza e de clero com a indústria depois o decair da indústria faz a área ficar abandonada e agora estamos a ver um novo ciclo de ocupação dos edifícios desta vez não os conventuais mas os espaços industriais com a nova a chamada a indústria do século XXI a indústria criativa que é agora portanto a grande o grande alavanca da ocupação destes lugares espera-se que estas ocupações não sejam tão radicais quanto a ocupação que aconteceu com o convento das carmelitas portanto que estas aprendam com os erros do passado e que sejam abordagens que venham em continuidade portanto que se pense e que se veja uma abordagem em continuidade e não uma abordagem em retura portanto é este o objetivo acima de toda a minha comunicação sensibilizar nesse sentido Obrigado Nós temos estamos atrasados mas começamos atrasados com o início em relação ao programa são agora meia-dia e dois mas as próximas sessões começam a meia-dia e um quarto portanto temos aqui pelo menos dez minutos de debate então cinco minutos de debate agora já não sou eu que estou a cortar o tempo ela e a Ana Pires a culpa é dela então temos três quatro minutos para fazer um pequeno debate alguém quer colocar questões não se pode tirar não se pode tirar 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 Eu tenho uma pergunta para Margarita sobre a portuguesa experiência. Eu me lembro do similarities entre o britânico e o portuguesa, em termos de culturas, etc. Mas a pergunta é sobre a sources. As a historiadora, eu perguntei quando eu olhei para a comida, porque, na uma parte, nós temos os soldados, que você usa, com o que você usa, e com o que você usa. E na outra parte, na britânica experiência, temos muito alto nível armeia record, dizendo que isso é o grande tono de comida que foi entregada. Mas o que eu não consegui encontrar na britânica experiência, era algo entre os dois. Por exemplo, um batalhão de guerra diário não conta para o quanto a comida foi distribuída naquele dia. Então, a pergunta é, o que tipo de armeia do portuguesa o portuguesa para você trabalhar com? Basically, I work with healthcare systems, so everything I can follow up in nutrition comes from doctors and nurses, mainly my main source in archives and memoirs. But, I'm a little bit nosy, and I'm always checking out, for instance, what we have in our archives, and João Tavares does not let me lie about it. He worked a lot of time in one archive we have here, a military archive, and we have lots of information, but it's top information, because I don't know if the battalions have information regarding food. Sometimes they have information regarding healthcare system, but it's very few details. It's more the daily life where they were struck, where there were shelled movements of troops. The main information I get in archives sometimes have, for instance, how they can do drill for water, for instance. And we have doctors who are accompanying these missions to drill in some places to get fresh water, for instance. Or how do we have the problems of hygiene? How can we boil water in Africa to do the proper hygiene of water and use for food preparation? So, we have mainly information about the top of the chain, as you told, and the memoirs, that we have to be careful when we deal with it. Yes, and there's, for instance, some curious information. You talked about scurvy. We have a doctor who talks about scurvy. In 1930-something, he published a book later, because he was pressed to do it. Come on, do write something about your presence in Mozambique. And he wrote that the English had learned very well the lesson of scurvy. And the Portuguese there bought, in 1918, bought some bottles of lemon juice to give to their patients, to their scurvy patients, because it was very important. So, we have this kind of information. Sometimes it's very important information. Sometimes it's just they are nagging everyone and saying, okay, I don't like corned beef. I don't like this kind of soup that I eat. But they don't get alternatives. It's all that they get. And postcards, we have a project in here, in this university, in the Instituto, in Iagasi. And we have, I had lots of letters, information that sometimes passed the censorship. It sometimes passed. And the memoirs, they, when they talk to the family, because they don't talk a lot of their war experiences. So, it's similar. Thank you. All around. Thank you. In Igreja, do you have a model of this? In Igreja, the medicals, most often, don't put them in the same boat as the charolotons. Because, for all the effects, they only serve... Ok, we have to put it on another perspective again, which is the question of the conventus, and the methods of the messiah to the local. Because they have tested it on top of the color of the medicals, so that there are many people who have accepted the medicals, including the inicial. And, yes, the medicals, so that's how we have studied the. The rest of the medicals, in the last of the week, the program was studied. também incluindo para uma coisa separada, para farmacêutas, começam-se a tentar... Basicamente isto é uma concorrência de poderes em paralelo, que eles querem todos afirmar-se ao mesmo tempo. E vai bater um bocadinho na lógica dos próprios conselhos, juntas com o Centro de Saúde Pública, que vão sendo formadas ao longo do século XIX. Em 13, por exemplo, com a Junta de Saúde Pública contra a Febre Amarela, não havia um farmacêuta como representante. Em 33 há um farmacêuta, mas também há 3 médicos e depois o gasto é militares e são 12 cargos. Depois com a regeneração, é que já é diferente. Há um farmacêuta que apesar de não ter um papel mais focal dentro do Conselho, há só médicos e o resto não existe. São 4 médicos, um farmacêuta e acho que há um representante do Governo. Por isso sim as populações tiveram que ter. Também temos que contabilizar que a maior parte da população era analfabeta. Portanto, tinha que haver sempre um meio de transmissão de conhecimento intermediário. Muitas vezes seria que só tivesse um boticário mais formado ou complacente para com questões de... Isto é tribalismo. Questões tribalistas de... Ah, mas a medicina ali, aqueles encravatados que vêm do Porto, Lisboa, Coimbra, os grandes centros urbanos... Ah, mas tem aqui este pequeno livreto que são distribuídos pelas comissões ou são entregues pelos próprios médicos. Isso acontece muito nas regiões do interior norte, em que são os próprios médicos que vão lá entregar os seus panfletos. E depois tem lá sempre um pequeno receituário que pode ser facilmente feito, instruções muito práticas... Isto tudo, porque no final do século XVIII... Acho que... Como é que ele se chama? Acho que é assim... Um outro médico começa a popularizar a lógica de... Um bocado como a ciência também tinha que sair das instituições... E o próprio medicina tinha que sair dos hospitais... E das faculdades. Obrigado, obrigado. É só um respondido. Muito curto... Era só para dar-vos parabéns à organização... Foi pela escolha deste tema e pela sua importância e pela profissionalidade... A domínio imenso e lhes foi aprender o que gostou a ouvir... Em especial... A intersou-me particularmente... A comunicação de Diogo Ferrer... Porque desde... Estive durante muitos anos ligada ao Museu de Trabalho de Michel Jacomet... Em Setúbal... E... Que é um museu instalado numa antiga fábrica de concertos... Precisamente num centro em Setúbal... Daquela Setúbal de que o Diogo Ferrer aqui falou... E vejo com enorme importância... De sair... Não só... Como a oportunidade dos hospitais... Para... A interação com a academia... Mas também a questão da patrimonialização... A questão dos museus... Da memória e do simbólico... E dar-se parabéns... Porque realmente acho que é extremamente estimulante... No meu caso... Trabalhando nestas áreas de património e da memória... Nesta área... Com a comunidade... E nesta relação direta... Considero que é um material valiosíssimo... E de uma enorme importância... Neste aspecto... Só a minha gratidão... Vou acrescentar... Só uma questão... Um comentário muito breve... É sempre bem-vindo aos nossos encontros... Nós felizmente somos prolíficos... Na organização de coópticos... E de seminários com temáticas diversas... Portanto... Precisamente a temática da patrimonialização... E da museologia... Tem alguns colegas nossos... Dedicados a isso... Alguns deles aqui presentes... O José Paulo... A Carta de Manhã... A Susana... A Graça de Filipe... Portanto é sempre... Tem sempre as portas abertas... E disponha de nós... E agora temos cofim... Muito obrigado a todos... Tiva essa porta...